Quer uma dica poderosa? Coloque um recipiente transparente de preferência na cozinha de vocês e tudo que for desperdiçado no dia ou na rotina vocês fazem tudo que desperdiçou, quero que jogue aqui dentro Não é pra ir pro lixo, é pra vir pra aqui Ah, queimou um bolinho, queimou uma batata estragou o hot roll, joga aqui dentro, quero que coloque aqui A gente vai emitir isso aqui E você começa a mostrar pra sua equipe o quanto tá rolando de desperdício Isso tem um peso enorme, porque infelizmente o ser humano quando ele entende que não tem controle, é aí que ele descontrola tudo o mesmo Eu queria muito que quando uma empresa colaboradora visse que a gente não tem controle de alguma coisa Ô seu fulano, olha aí, você não tá controlando aquilo não, cara Não tá vendo não? Tá desperdiçando um monte ali, ó Quantos que discutem isso? Nunca Nunca quem discuta isso Muito pelo contrário, a gente tem que ficar postando olhando Não olhou, não olhou, não olhou Eu vou colocar lá no... Quando eu quero, eu vou trazer, foi o seguinte Vê se você conhece alguém que já fez isso ou faz, tá? Alguém, não tô dizendo quem é vocês Que quando o buffet sobra, fala assim, os colaboradores Gente, vocês podem colocar uma marmitinha aí, pode levar pra casa se vocês quiserem Tá? Tô só dizendo se vocês conhecem alguém, né? Não tô dizendo que é ninguém nenhum Porque aqui é o vídeo de todo mundo aqui, mas faz isso Não é uma coisa que vocês fazem Por que que eu tô falando isso? Porque eu vejo isso acontecer em consultoria direto E por quê? Porque o cara não percebe isso aqui, ó Bandejamento, tipo Se você permite que aconteça isso Quando a casa tá assim, ó Os caras começam a produzir Produzem um monte, mas vai que vem cliente Vai que chega Vai que a casa enche E aí, a gente tá produzindo por quê? Porque quando sobrou, leva pra casa Só que eu não comparei pra pensar nisso Além disso, tem várias outras implicações Mas tô dando só, juridicamente também falando É muito errado quem estiver fazendo isso